O quanto você almeja uma vida próspera, o quanto você almeja uma vida abundante, o quanto você gostaria de ter um equilíbrio financeiro que te permitisse realizar alguns dos seus sonhos, dar um conforto para a sua família, ajudar na obra de Deus, ajudar alguma pessoa que você ama, que precisa, quem sabe, ajudar em algum tipo de projeto com crianças, com drogados, com idosos, alguma coisa que mexe com o seu coração. O quanto você entende que o grande problema da vida não é o dinheiro? Como assim? Deixa eu te falar, o problema do dinheiro não é o dinheiro, o problema do dinheiro é você. O problema do dinheiro é como você vê o dinheiro. O problema do dinheiro é o quanto você se deixa enganar pelo fato de ter dinheiro. O problema é quem você se torna porque ganhou dinheiro. O problema é como você vai agir com a sua família se você tiver dinheiro. O problema é o quanto você vai amar mais a Deus ou menos a Deus se você tiver dinheiro. Então, a questão do dinheiro não é um problema em si do dinheiro. Eu estive visitando um pastor renomado nos Estados Unidos. Esse pastor escreveu um livro que se tornou o livro mais traduzido do mundo depois da Bíblia. Se não me engano, uns 170 países têm a tradução do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E esse livro sendo vendido no mundo inteiro gerou milhões de dólares de arrecadação. E hoje, o pastor Rick vive com 10% do que ganha e 90% do que ganha. Ele investe na obra de Deus. O dinheiro não roubou dele a sensibilidade. O dinheiro não roubou dele o quebrantamento. O dinheiro não roubou dele a preocupação com os desfavorecidos. O dinheiro não roubou dele o amor à obra de Deus. O dinheiro não fez dele alguém com visão de ostentação. Alguém arrogante. Não! O dinheiro fez dele uma pessoa melhor. Porque por causa do dinheiro que ele ganhou, ele começou a fazer coisas bondosas, maravilhosas, que sem dinheiro não faria. E essas coisas maravilhosas que ele começou a fazer geraram inspiração na vida de muita gente. Geraram exemplo na vida de muita gente. Geraram alegria na vida de muita gente. geraram recompensas na vida de muita gente. O pastor Rick Ryan se tornou alguém a ser imitado. tem um texto que eu quero ler para você. Eclesiastes 11, versículo 4. Diz assim, quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. O que esse texto está dizendo é você não pode ficar paralisado em relação à sua prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não é você ser milionário ou bilionário, não. é você ter a melhor vida que você puder. É você ter a melhor vida com as pessoas, a melhor vida com a sua família, a melhor vida com Deus, a melhor vida com as finanças. se você ficar olhando o vento, você não vai plantar. E se você ficar olhando a passagem das nuvens, você não plantou e nem vai colher. Então, o que esse texto de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo é que você precisa refletir e agir. Você precisa dizer para você o que não está satisfatório. E se não está, acreditar que existe um caminho melhor. E se exige um caminho melhor, viva-o. Sabe aquela pessoa que trabalha numa empresa, ganha pouquinho e está lá 25 anos? E sabe por que ele está lá 25 anos? Porque desde os três anos de empresa, ele não está feliz. Mas ele pensava assim, se eu sair, eu não vou ganhar os meus direitos, o meu fundo de garantia, o meu não sei o quê. Então, ele ficou preso em um volume que era tão pequeno. Ele só tinha três anos de empresa. Ele ficou preso num dinheiro. E porque ele ficou preso num dinheiro pequeno, ele deixou de sonhar com uma forma de ter um dinheiro maior. Eu conheço uma pessoa inteligentíssima. E ele passou num concurso público. Não ganha mal. Não ganha mal. Ganha um salário satisfatório. Mas com o potencial que eu sei que essa pessoa tem, ela poderia estar empreendendo alguma coisa que lhe daria, talvez, 20 vezes mais. Ah, mas o dinheiro não é importante. Claro que o dinheiro é importante. O dinheiro não é o mais importante. O mais importante é a sua comunhão com Deus, o bem-estar da sua família, sua saúde. Tem uma série de coisas na hierarquia antes do dinheiro. Mas quem sai para trabalhar oito horas por dia, melhor ganhar bem do que ganhar mal. Quem sai para empreender um negócio, melhor que o negócio de lucro e não prejuízo. E é só isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você ficar com um monte de ideias, ah, podia isso, podia aquilo, e fica olhando as nuvens passar, você não vai colher nada. E você não vai plantar nada. E quem não planta, não colhe. Então, ficou na sua vida esse direcionamento de Eclesiastes 11, 4. É hora de parar e de ficar contando a nuvem. É hora de ficar mais atento e parar de ficar olhando as folhas carregadas pelo vento. É hora de olhar para o futuro e viver em Deus a melhor fase da vida e viver nos seus negócios, no seu trabalho a melhor fase possível, com paz do coração, sem uma neura, mas sem desperdiçar oportunidades. porque se uma oportunidade apareceu para você ter uma vida melhor, é Deus que está abrindo essa porta. Porque tudo que de bom na tua vida vem de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te prospere. Faz uma coisa, copia o link desse vídeo, manda para todo mundo que você conhece, manda para os jovens todos que você conhece, manda para os seus amigos. Esse vídeo pode abrir a visão de alguém. Está certo? E por favor, faz um comentário que você achou do vídeo. Amanhã tem mais um vídeo para te abençoar no meu canal no YouTube. Me segue aí. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho